E o TCC está na frente Agora, no placar pizzaria Olha o gol Pega a bola ali o Pagode Bola boa aqui no Daniel Já achou o Tucano aqui pela esquerda Bola no meio, olha a chance do cabelo Gol O Pagode vai fazer outro gol E olha ele aí No mano a mano Vai levando, é habilidoso Abriu para o chute Gol E olha o KBL descendo Pagode que jogador a chance Gol Desvio Neguinho já está com ela no meio Neguinho carrega A chance é boa, Santos bateu Gol Gol E olha o KBL descendo Gol